Oi! Eu sou a Neyfi e o nosso cameraman é o Caio. E hoje eu resolvi pintar o espelho do meu banheiro, porque ele já tava bem manchado. Então eu comprei aqueles adesivos de lua que vende na Shein e colei na altura do meu rosto, pra eu poder voltar e me enxergar nesse espelho, né não? Mas eu vou logo avisando que mesmo pequeno, esses espelhos adesivos deformam o rosto da pessoa. Ele foi só um quebra galho mesmo, tá? Recentemente me pediram pra dar dicas de desenho e eu não queria dar dicas genéricas sobre como desenhar, porque isso você encontra em qualquer lugar da internet. O que eu realmente gostaria de dizer é algo que eu sei que um artista precisa ouvir. Não tenha medo! Para de se comparar às pessoas que estão desenhando há muito tempo! Você não precisa seguir regras! E você pode começar de qualquer lugar, criatura! O importante é começar! Tenha um bloquinho de desenho, tá? Eu fazia muito isso. E tente usá-lo com frequência. Encontrou um objeto bonito na rua? Se você tiver tempo, claro, né? Você pode parar e fazer um esboço. Tá tudo bem! Artistas são excêntricos. Olha pra mim! Foi dizer quando sou excêntrica. É normal pra um artista começar um esboço de alguma coisa do nada na rua. Aceitam sua excentricidade, as pessoas vão olhar estranho e vão te julgar de qualquer jeito. Então, faz isso que eu tô falando. Observa como a luz toca a forma das coisas. Como é a textura, como são as cores. A arte é a sua visão do mundo, representada em um papel. E todo mundo tem uma maneira única de enxergar a vida.